Católica da semana, fila de confissão. Fui à missa. Não sou católica praticante que vai à missa todos os domingos. Aliás, gosto mesmo, é de igreja vazia, quando posso me concentrar em minhas orações. Gente sempre me distrai. Mas tive uma mãe mineiríssima que dizia que pelo menos de vez em quando eu tinha obrigação de ir à missa para Deus não achar que eu era preguiçosa ou havia esquecido dele. Como assim? Como me esquecer se falo com ele todos os dias? Tenho um telefone vermelho, linha direta, igual do Batman. Acho que ele ficaria até feliz se eu lhe desse umas férias. Mas, pelo sim, pelo não, fui à missa. Sentei-me bem ao lado do confessionário. Nem sabia que eles ainda existiam. E fiquei surpresa com a fila de gente para se confessar. Acho que o final do ano é uma boa hora para exorcizar as culpas, fazer faxina de alma e entrar o ano isento das tais culpas mal resolvidas. Bom, a missa foi para o espaço. Fiquei o tempo todo imaginando a lista de pecados que toda aquela gente tinha para confessar. Não consegui imaginar o que de tão ruim poderia ter feito a velhinha de cabelos muito brancos, costas curvadas e crucifixo no pescoço. Será que ela teria falado mal de uma vizinha para outra? E o menino gordinho de uns 10 anos? Ah, esse era fácil. Com certeza o pecado da gula era o seu fraco. Mas e a moça bonita com ar de santa? Roupa comportada, cabelo arrumadinho. Ela era uma incógnita. Luxúria não parecia ser o seu mal. É claro que as aparências sempre enganam. Desconfio muito das pessoas todas certinhas. Parece que sempre querem ser o que não são. Quase todos da fila demoravam de 3 a 5 minutos no confessionário. Sim, eu cronometrei. O que me levou a concluir que os pecados quase todos se equivaliam, mesmo mudando de morador. Somente um homem, não exatamente bonito, mas bem charmoso, demorou mais que o habitual. E por isso mesmo foi o que mais me intrigou. Com exceção da gula, qualquer um deles, soberba, avareza, luxúria, ira, inveja ou até mesmo preguiça, poderia estar na sua lista de faltas diárias. Bem, o maior risco era ter de rezar um Pai Nosso ou Ave Maria a mais. Quando, enfim, a fila chegou ao fim, o padre aguardou alguns minutos e, finalmente, concluindo que os pecadores todos já tinham aliviado suas culpas, saiu do confessionário. Não tinha o ar cansado de quem carrega o segredo da confissão, mas apenas a expressão leve de quem cumpriu o seu trabalho. Por um momento, tive inveja de sua posição. Nada me agradaria mais do que ouvir semanalmente as histórias das pessoas e depois perdoá-las do que quer que fosse. Aliás, as pessoas já entram no confessionário sabendo que, não importa o que tenham feito, serão perdoadas, o que é uma bênção divina. Afinal, pecar não é tão difícil assim. Até em uma igreja é possível. Lá estava eu com inveja do padre. Por isso que gosto tanto da história de Maria Madalena. Atire a primeira pedra, quem nunca...